Olá, Doramigos! Se você clicou neste vídeo é porque certamente está cansado de assistir doramas de romance e só ver aquelas cenas de beijos xoxas e sem sal. Claro que alguns beijos são muito românticos, mas às vezes ficamos desejando um pouquinho mais. Um beijo mais caliente, não é mesmo? Então, separei 10 indicações de doramas pra vocês verem com as melhores cenas de beijos de tirar fôlego. Já temos a parte 1 deste vídeo aqui no canal, então assim que acabar esse vídeo vai lá conferir o outro porque tem mais indicações incríveis pra vocês. Agora vamos conferir quais são os casais beijoqueiros. O primeiro é O Rei Eterno, tem na Netflix e Telegram. No outono de 2019, o Rei Ligon governa o Reino da Coreia, esse lugar como se fosse um universo paralelo à Real Coreia do Sul. O Rei é assombrado pelo que aconteceu quando ele era mais jovem e pelo misterioso caso do distintivo policial que ele encontrou quando era criança. Também no mesmo ano de 2019, mas no mundo real e normal que conhecemos como Seul na Coreia do Sul, vive a detetive John Tae-woo. Agora, voltando para o Reino da Coreia, o Rei Ligon está perseguindo alguém na floresta, mas inesperadamente ele atravessa um portal com o seu cavalo e vai parar na Coreia do Sul, no mesmo mundo onde vive a detetive John Tae-yon. Ele vai parar no meio de uma praça e a detetive vai até ele dizendo que não pode ficar lá com seu cavalo. Na mesma hora, ele se apaixona por ela à primeira vista. Os dois vão se aproximando e ele vai conquistando ela aos poucos. Ele é muito romântico. Claro que tinha que ser o ator Lee Min-ho, pelo qual nós, Dorameira, somos apaixonadas também. Ele se aproxima dela lentamente e a beija com calma. Mas não é só isso, Doramigos. Ele estava só se aquecendo. Na próxima cena, os dois já estão na cama e ele dá um cheiro no pescoço dela e já parte para o ataque. Ela retribui o beijo e aí é só alegria. Eu amo esse Dorama. Esse casal, para mim, é um dos melhores. Me conta que nota você daria para essa cena. Eu dou 8 de 10. O segundo é Tudo bem não ser normal. Tem na Netflix e Telegram. Conta a história de Mongantê, um agente comunitário de saúde de uma ala psiquiátrica que não tem tempo para amar. E Gomuion, uma sucedida autora de livros infantis, que sofre de transtorno de personalidade antissocial e nunca conheceu o amor. Depois de se conhecerem, os dois lentamente começam a curar as feridas emocionais um do outro. Eles acabam tendo que morar juntos por obra do destino. E Gomuion sempre deu investidas no rapaz, mas ele nunca deu bola. Até que um dia ele não consegue mais se segurar e lasca um beijão nela que ela até fica surpresa. Depois desse beijo, o que mais vai ter nesse Dorama são beijinhos desses dois em vários episódios. Eles são um casal muito diferente do que estamos acostumados a ver por aí. Confesso que amo esses dois juntos. E você, gostou também? Me conta aqui. Eu dou uma nota 10 para todos os beijos deles. Terceiro drama é Goblin. Tem Novik e Telegram. Kenshin já foi um general nas Forças Armadas de Goryeo, mas agora possui a imortalidade. Durante 900 anos, Kenshin procurou por sua noiva, uma mortal que poderia desembanhar uma espada e acabar com sua vida. Um dia, ele conhece Juntaki. Uma estudante que consegue ver os mortos e que passou por eventos trágicos. Ela afirma ser a noiva do Goblin que pode acabar com sua vida imortal. Mas ao que se parece ser uma tarefa fácil, só fica complicado à medida que os dois se apaixonam. Eles são muito fofos juntos e dão vários beijinhos. Mas o melhor beijo foi o dessa cena. Ela chega de viagem no aeroporto e ele está esperando por ela e já recebe com um beijinho. Mas ao chegar em casa, ele já demonstra que sentiu muita saudade dela dando vários beijos intensos e calorosos. Fala sério, Doramiga. Eu adoro o ator Gong Yu e ele sempre arrasa em cenas de beijos nos doramas. Com certeza, 10 de 10 para esses pombinhos. O quarto dorama é La Casa de Papel. É da Netflix e Telegram. Um grande estrategista conhecido como O Professor reúne um grupo de assaltantes com diferentes habilidades para assaltarem a Casa da Moeda da Coreia. Mas os criminosos acabam entrando em conflito uns com os outros, causando problemas ao plano. Várias complicações inesperadas aparecem, obrigando cada um dos bandidos a tomar atitudes desesperadas para que o plano funcione e eles voltem milionários para casa. Um desses assaltantes é a Denver. Ele faz o que é mandado, contanto que não ultrapasse os limites. Uma das reféns é Yominsun e ela leva um tiro na perna e Denver prontamente a ajuda. Em pouco tempo, os dois criam uma forte conexão e simplesmente se agarram dentro do cofre do banco e vão muito mais além do que só beijos. A cena é intensa e pra mim foi uma surpresa. Adorei eles como casal e ele é bem cuidadoso com ela ao longo do dorama. Apesar das condições não serem favoráveis para um romance, eu gostei das cenas deles juntos. Pra esse beijo eu dou nota mil, Doramigos. E você, o que achou desse beijão dos dois? O quinto drama é Nosso Destino, da Netflix e Telegram. Lee Honjoo é uma funcionária pública. Em sua vida pessoal, ela está acostumada a ficar sozinha. Um dia, ela se torna dona de um velho baú de madeira que é a chave para acabar com uma maldição de Jiang Xinyu. Jiang Xinyu é um advogado competente e bonito. Ele costuma ser o centro das atenções por onde passa, mas sofre de uma doença inexplicável. Ele está desesperado para dar fim à maldição que assombra sua família às gerações. Jiang Xinyu busca a ajuda de Lee Honjoo, que é a dona do velho baú de madeira. Nessas tentativas de ajuda, os dois se apaixonam e descobrem que se amavam desde vidas passadas. Todos os beijos dele são ótimos, até que em uma noite ela precisa dormir na casa dele. E claro que ele já estava com outras intenções, até que ele toma coragem e a beija. No outro dia, os dois acordam abraçados juntinhos, dando a entender o que aconteceu, né? Por essa eu não esperava. Achei que seriam só beijinhos sem graça. E aí o Dorama me surpreende com uma cena dessa. E vamos concordar, Doramigos. Hoon sempre manda bem nas atuações e nesse drama ele foi perfeito. Sexto drama é Kairos. Tem Novik e Telegram. Sodin, um pai e marido de família, vive uma boa vida sendo o diretor de uma empresa de construção. Um dia, tudo desmorona com o sequestro de sua filha. À beira do desespero, ele recebe a oportunidade de restaurar tudo o que foi perdido sob uma condição. Ajudar uma mulher estranha. Para trazer sua filha de volta, ele faz uma ligação quando o relógio marca 10h33. Agora, falando sobre os personagens, um dos atores desse Dorama é Ambo Ryun. Ele era amigo de uma mulher muito bem de vida e sempre foi apaixonado por ela. Até que eles vão se aproximando mais e acabam cedendo a tentação e vão parar o beijo. Esse ator já está no outro vídeo de beijos quentes também e ele sempre arrasa nessas cenas. Com ele não tem nada de selinho não, ele beija pra valer. Você aí que já assistiu esse Dorama, me conta aqui o que achou dele. O sétimo Dorama é Sorriso Real. Tem na Netflix e Telegram. Goon é filho de uma família Chaibol. Sua família é dona de uma rede de hotéis. Goon é um jovem inteligente e elegante. Mas não é muito bom em namorar e ele odeia sorrisos falsos. John Saran tem uma personalidade forte com um rosto sorridente. Ela começa a trabalhar no hotel de Goon. Enquanto trabalha no hotel, Goon e Saran se conhecem e eles se envolvem em um relacionamento romântico. Eles dão muitos beijos ao longo dos episódios e são muitos mesmo. Completamente apaixonados um pelo outro, sempre demonstrando carinho. Mas nessa cena específica que estou falando, foi quando a coisa ficou mais séria. Eles foram jantar juntos e aconteceu que os canos de água do teto ativaram e começou a cair água neles. Mas nem isso foi capaz de parar esses dois. Nota mil de dez com certeza. Se você adora comédia romântica, essa é uma das melhores e vale muito a pena assistir. Oitavo Dorama é As Células de Yumi. Tem Novik e Telegram e tem duas temporadas. Após que Yumi sofrer um término doloroso, as Células de Amor de Yumi entraram em um coma profundo. Yumi passa seus dias presa no ritmo da vida cotidiana. Com o coração ainda partido e sem pretendentes românticos, as Células de Amor de Yumi poderiam estar em sérios problemas se não fosse pela aparição repentina de Goon. Por não ser desenvolvido emocionalmente, Goon não faz ideia de como expressar seus verdadeiros sentimentos. Mas depois de conhecer Yumi, sente vontade de tentar e as coisas entre os dois começam a ficar interessantes. E novamente temos o ator Ambo Ryun. Esse realmente é o beijoqueiro oficial dos doramas. O primeiro beijo já foi romântico e diferente dos demais, que é só um selinho. Depois as cenas foram ficando mais picante entre os dois e eles se beijam intensamente quando chegam no apartamento. Esse dorama é muito bom, muito fofo e engraçado. Se você não viu, vale a pena ver. O nono dorama é Doutor Romântico. Tem três temporadas, Novik e Netflix. Kang Dong-ju virou médico para ter uma vida melhor, depois de ter crescido na pobreza e procura pacientes VIP. Já Yeon-so-jun é uma jovem apaixonada pela profissão de cirurgiã, mas assombrada por um erro do passado. Quando o caminho dos dois jovens médicos se cruzam, suas vidas e carreiras nunca mais serão as mesmas. Com o passar do tempo, eles vão criando uma forte conexão e se apaixonando um pelo outro. A cena do beijo deles foi muito esperada e não deixou a desejar. Amei eles dois no dorama. Nota 8 de 10 para esse beijo. E o último drama é Pretendente Surpresa, da Netflix. Shin-hari é uma mulher solteira e trabalha para uma empresa. Ela é a melhor amiga de Jin-houn-su, que é filha de uma família chaibal. Jin-houn-su então pede a Shin-hari para ocupar seu lugar em um encontro às cegas que ela não quer ir. E Hari aceita a oferta da amiga. Quando ela vê quem era o cara do encontro às cegas, Hari fica pasma. Era Kang Temu, que é o CEO da empresa onde ela trabalha. O avô marca encontros às cegas para ele. Então ele decide se casar com a próxima mulher que vê em um encontro às cegas. Para não ser mais perturbado em seu trabalho por seu avô. Quando ele chega no encontro, essa mulher é Shin-hari. E no dia seguinte, Shin-hari recebe uma ligação de Kang Temu e ele a pede em casamento. Esses dois são muito engraçados. Ele já se apaixona por ela rapidamente e vai tentando conquistar o coração de Hari. É muito engraçado as cenas deles disfarçando o namoro no trabalho. Os dois também dão muitos beijos no dorama. Beijos fofos e intensos. Até que em uma noite, Temu pega Hari pelos braços e não a solta mais. Os dois trocam beijos e não param por aí. Para quem já assistiu, sabe como essa cena surpreendeu. Porque sempre esperamos um beijinho simples. Mas esse casal mandou muito bem. Inclusive, no primeiro vídeo de beijos aqui do canal, o casal secundário também está na lista de melhor beijo. Recomendo você assistir. Vou deixar o link aqui na descrição. E é isso, Doramigos. Me diz aqui qual dos doramas você achou a cena com o melhor beijo. Eu voto em sorriso real e pretendente surpresa. Foram meus favoritos. Obrigada por assistir até aqui. E os doramas estão na descrição com os nomes. Não esqueça de se inscrever no canal, Doramigo. E deixe seu like, porque essas indicações merecem o seu gostei. Beijos e até o próximo vídeo.